E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês, acabou de chegar aqui, o meu microscópio USB, tá? Eu vou abrir ele aqui pra vocês verem rapidinho. Aham, chegou! Aqui vem o certificado de garantia, esse aqui é o microscópio USB, ele aqui, já tá aberto. Uma caixinha, aqui no manual fala que ele é USB, tem um CD de instalação, o Java, né, precisa do Java. E aqui vem ele, eu comprei esse modelo, mas logo em frente eu quero fazer uma base assim, ou aquela base mais bem melhor. Olha ele aqui. Esse aqui é o microscópio, o cabo USB dele eu já gostei porque é grande. Né? O cabo USB é bem comprido. Essa lente aqui eu acho que é a lente, deve ser uma lente de proteção, aqui deve ser o zoom. Né? Esse aqui é de 500. Comprei ele com o de 500, no momento agora o de 1000 não dava. Ele vem com essa base. Né? Acho que tem um regulador dele, uma algo assim, né? Não sei direito, vou ver, depois eu te falo. O CD de instalação, né? Aí vem com essa base. Só que igual eu falei, essa base pra mim, esse microscópio USB é usado pra planta, né? Pra pessoal que mexe com essas coisas. Então essa base aqui pra mim não vai... Ele é montado assim. Eu acredito que seja assim. Só que essa base aqui, pra mim não interessa. Porque como eu vou mexer com o celular, peça de computador e eu tenho uma vista ruim. Então eu queria colocar ele tipo um... Como se fosse assim mais alto assim, sabe? Porque assim pra mim mexer, vai sair no monitor, na câmera lá. Então não interessa tanto, né? E... Eu queria uma... Eu vou fazer uma base assim, mas que eu possa estar com as mãos livres assim pra poder mexer tipo um espaço assim. Né? E... Como eu tenho uma vista ruim, aí eu comprei ele pra... Por causa da vista, tá? Então pessoal, próximo vídeo aí eu vou mostrar como instalar ele, tá? Os aplicativos e como usar ele. Pra você usar ele, você precisa de um notebook ou um computador direto no monitor. Ele não funciona, porque tá vendo aqui que é USB. Então aí precisa instalar o CDzinho e a proximidade dele, tá? Próximo vídeo aí eu mostro aí, vai ter a continuidade do vídeo e eu mostro se ele funciona. Valeu pessoal, grande abraço! E aí E aí E aí Obrigado.